Fim de semana é show do esporte pra você. Domingo, o futebol começa cedo. 10 da manhã, Lazio e Inter, campeonato italiano. Assim que o juiz apita o fim da partida, Glenda e Elia estão na área com os destaques e os lances que são show do esporte. Uma da tarde, tem mais futebol italiano, Milan e Esfésia. 13 e meia da tarde, as mulheres entram em campo. Corinthians e São José, brasileirão feminino. 6 da tarde, Milton Neves comenta os gols e as polêmicas da rodada. Terceiro tempo e pra fechar, às 8 e meia da noite, o melhor do basquete. Miami Heat contra Los Angeles Lakers, finais da NBA. Vai ser show. Vai ser show do esporte na Bela da Bande.